Boa tarde, boa tarde a todos, obrigado pela presença. Como já é de conhecimento de todos vocês, nós decidimos, entre a noite de sábado e o início de domingo, pelo desligamento do Wagner. Eu estive com ele pessoalmente ontem, conversamos. E após a conversa com o Wagner, nós iniciamos uma conversa com o Claudinei, uma conversa rápida. O Claudinei estava em Araras, tivemos uma conversa inicial com o seu agente e ele, de pronto, se dispôs a vir a Ribeirão Preto. E aqui, numa conversa sobre elenco, estrutura, condições de trabalho, ele entendendo o nosso momento, entendendo a situação do Botafogo, se colocou à disposição para essa continuidade. O Claudinei veio com o contrato até o final do ano, será o nosso treinador no restante do Campeonato Paulista e será o nosso treinador na Série B. Já tivemos hoje uma conversa com a Comissão Técnica, já tivemos uma conversa com o grupo de atletas, expondo essas razões todas, as razões pela mudança do comando. E o importante agora é a nossa caminhada, nós temos a tranquilidade de termos a frente do Botafogo agora, um treinador também com uma boa qualidade de trabalho, uma boa semana de trabalho, uma boa gestão de elenco. Então, nós sabemos que temos um bom profissional que poderá ajudar todos nós nesse crescimento e nesse momento agora. Então, é te desejar as boas-vindas. O Claudinei te agradecer por entender as nossas razões, por se dispor a nos ajudar nesse momento. e a gente deseja que você possa fazer um bom trabalho, exercer o seu bom trabalho e a sua competência para que a gente possa caminhar junto nesse ano. Obrigado, obrigado. Então, eu vou passar a palavra para vocês, da imprensa, para as perguntas. Pode, né? Boa tarde. Hoje de manhã, como o Léo disse, você conversou com os jogadores, com a Comissão Técnica. Como que foi essa primeira conversa? Como que foi entender? Os jogadores falaram? Ou só você passou o seu estudo de trabalho? Como é que foi essa primeira conversa, tanto com os jogadores, quanto com a Comissão Técnica? A Comissão Técnica foi uma apresentação, assim, bem de prática, para conhecer as pessoas. Graças a Deus, a gente guarda o nome de todos, né? O negócio é um ponto recente. A gente vai aos pouquinhos conhecendo cada um, a gente já conhece, né? O preparador físico, o Emerson, trabalhou em grupos que eu trabalhei, conhece pessoas trabalhando comigo, então a gente já tem boas informações, boas referências. E, com relação ao Enem, foi uma conversa, uma apresentação, uma conversa mais... de colocar, mais ou menos, a minha forma de pensar, do dia a dia, de tanto trabalho do campo, que isso aí, eu gosto de conversamento muito bem, coisa dentro do campo, é colocar a minha linha de trabalho, para eles entenderem melhor ali na prática mesmo. Só coloquei, por exemplo, o meu modo de gerir o grupo que a gente tem, a abertura total de diálogo, eles podem, em qualquer momento, qualquer dúvida, eles podem conversar comigo, eu não quero que o atleta entre com dúvida em campo, né? Às vezes, a pior coisa que tem que ter um treinador é isso, é você fazer o trabalho da semana, em algum momento o atleta entra no campo, faz uma coisa, ou entra no campo com dúvida do que ele tem que fazer. Então, que eles tenham essa liberdade para vir falar comigo, em qualquer momento da semana, em qualquer momento do treinamento, para que a gente sane as dúvidas e tentar resgatar a confiança deles. É uma coisa que eu faria para eles também, para eles procurarem resgatar o melhor momento deles na carreira. Se cada um pudesse fazer um exercício aí de imaginar qual foi o melhor momento da carreira, quando ele passou por uma dificuldade, conseguiu fazer um grande jogo, conseguiu um grande resultado, para a gente poder resgatar esse momento, e a partir de sexta-feira, virar essa chave, virar essa história do Botafogo. Bom, Gênero, primeiramente seja bem-vindo. Pegando um pouquinho dessa parte final que você falou de fazer com que os jogadores resgatem o melhor momento da carreira, como é que é trabalhar a cabeça do atleta, em tão poucos dias, para na sexta-feira já poder dar uma resposta positiva? O momento é ruim, a gente percebe, percebeu nos últimos jogos, alguns jogadores um pouco abatidos dentro do campo, sentindo que as coisas não estão funcionando, o cara passa a fazer um pouco menos, faz o mais simples. Como mudar isso na cabeça do jogador? É, no dia a dia você injetando esse ânimo, essa confiança nele, reforçando as coisas positivas, o atleta está fazendo um treino, lógico que você tem que cobrar quando a coisa não sai de acordo, mas nesse momento, se o atleta tenta uma jogada, às vezes é um passe no treino, é hora de você incentivar, não, vamos fazer, tá bom, o passe era ali mesmo, a execução não foi boa, mas a jogada, a decisão foi correta. Se a gente começar a enfatizar as coisas negativas no treinamento, ele vai levar isso com maior apelo ainda para o jogo, que já tem o torcedor, já tem a carga emocional do jogo. Então, procurar reforçar as coisas positivas que eles vêm fazendo, que nem tudo está errado, algumas coisas positivas eles fizeram, principalmente no segundo tempo do último jogo, que foi uma resposta bem positiva, e procurar dar moral para eles. Sem confiança ninguém trabalha, eu não trabalho, se não tiver confiança no que eu estou fazendo, você perde o seu caminho, você começa a ter dúvidas no seu trabalho, então é difícil esse momento, mas eu tenho confiança que o trabalho da gente, com o apoio da direção, da comissão técnica, com o espírito de luta que, segundo o impassado, nunca faltou, faltou às vezes em algum momento ter jogado melhor, ter tido uma performance mais adequada àquele jogo, mas nunca faltou disposição dos treinamentos nos jogos. Então, a partir disso aí a gente consegue fazer um bom trabalho e rezar para esse grupo. Rodrigo, bem-vindo, sucesso para você aqui em verão. Você chega com uma missão possível, 50% de aproveitamento no mínimo para conseguir salvar o time, e aí depois vai começar a projetar outras vezes na CP, já que, em princípio, o seu contrato é até o final do ano. O quanto é apertado isso, e o quanto você acredita que seja possível, já tem uma resposta na sexta-feira? Sim, a gente projetar o que vai acontecer é difícil. O que eu posso falar é uma experiência que eu já vivia com outros clubes. Já perco a isso, por exemplo, em 2018, a gente assumiu, faltando nove rodadas, com cinco jogos fora de casa, precisando fazer 50% de aproveitamento numa Série A, uma equipe que não vinha vencendo. A gente conseguiu, de nossa maneira, com a disposição de todos os atletas, enfim, todo mundo ajudando, se dando a mão ali, a cidade inteira, uma para a sua, uma cidade menor, é mais fácil de você mobilizar todos, mas todo mundo se mobilizou, a gente conseguiu, não só levar o negócio para uma classificação americana, porque hoje no brasileiro está muito justo isso, você foge bastante, está quase a sua americana. Então a gente tem essa experiência de vida, a gente acha que tem condições de dar esse ânimo a mais ao grupo, de trazer, de agregar para o trabalho, e às vezes em algum momento é adequar o modelo de jogo aos jogadores que você tem, isso é uma coisa que a gente tem que fazer, né? Eu não participei da montagem do elenco, os jogadores estão aí, e a gente tem que procurar montar o tipo de árvore para os atletas, né? Se você tem atletas velocistas, tem que usar o jogador de uma maneira que se aproveite. Se você tem atletas de posse de bola, você tem que adequar o esquema de árvore dos jogadores que você já tem, né? É uma coisa que parece que aconteceu na chave e a gente não podia mais contratar, já estava no final do elenco, no final do brasileiro. Então eu acredito, pelo que eu já passei, que é possível, como você falou, fazer esse evento de aproveitamento, os clubes que eu tenho saído, eu saí da Chapeco, esse sucesso é até por poucos por cento, agora saí do West com 47,5% de aproveitamento, né? Quando seria ali brasileiro, o abrigo é que a gente consiga, né? Se vai ser mais fácil ou mais difícil, né? Como vai ser fácil, já começa a ganhar na sexta, se você vai ganhar no próximo, aí eu não tenho a prever, mas vai ter um time muito organizado, praticamente, com certeza, e que vai brigar por todas as boas, por cada forma do campo, isso é uma coisa que a gente exige bastante. Pode ler, boa tarde, bem-vindo. Boa tarde. Você falou sobre o seu aproveitamento na Chapecoense, no Goiás, você não conseguiu terminar os trabalhos, você se sentiu injustiçado nessas duas oportunidades, e agora, com tão pouco tempo que você estava falando agora, é mais trabalho psicológico, você indicou jogadores da sua confiança também para tentar dar uma aguinada? Não, no princípio, quem vai resolver o problema do Botafogo está aqui, né? São os que estão aqui porque tem uma limitação de inscrições do Mato Paulista, né? E talvez possam ter mais dois ou três atletas, mas acho que é o momento de chegar e indicar algum atleta, o momento de chegar e olhar esses atletas que estão aqui, com esse olhar diferente, né? Uma visão de quem está chegando agora, que não tem nenhum preconceito sobre esses atletas, a gente está chegando agora e como é só achar injusto, sempre que a gente é mandado embora, a gente acha injusto, né? Porque você está fazendo o seu trabalho, está entregando, às vezes, o que foi pedido, né? Especificamente no Goiás, a gente estava na zona da Estrela Americana com um jogo a menos, em 12º lugar brasileiro, uma campanha muito boa, mas aí, às vezes, é um resultado negativo e aí é só tomar decisão que a gente tem que respeitar. A gente nunca acha agradável sair. Mas o aproveitamento era bom, isso aí deixa a gente tranquilo, você sai para fazer um bom trabalho, você sai com um aproveitamento muito ruim, e você sai mais chateado. Então, não é questão de justo ou injusto, é uma decisão que a direção toma. E aqui no Botafogo, eu acho que, a questão de que se eu for indicar atletas, acho que a gente tem que primeiro ver quem está aqui, como eu falei, vamos ver quem está aqui, vamos avaliar, vamos procurar tirar o melhor de cada um desses que estão aqui, e aí, pontualmente, se aparecer alguma situação boa de negócio, essas duas ou três vagas que a gente tem, a gente pode trazer alguém para agregar, mas tem que chegar o jogador pronto para jogar. Agora, a gente não dá para trazer jogador para preparar, não tem para onde preparar, mas temos que, a partir de sexta-feira, estar performando em casa. Boa tarde, presidente, seja bem-vindo à Revina Preira. Com relação a, você teve contato com os atletas apenas, de um bate-papo, de dois pela manhã, agora está, você vai ter o primeiro contato com o órgão, com o primeiro treinamento. Com relação a, você já vinha acompanhando o Botafogo, já chegou a assistir jogos do Botafogo, já tem uma ideia de uma definição tática, que você acha que encaixa com aquilo que você viu, ou você tem uma definição tática para a sua equipe, para a competição, qual seria esse esquema? Então, eu vi alguns jogos do Botafogo, parte de alguns jogos, alguns eu não vi inteiro, porque, às vezes, eu não estou passando mais de um jogo ao mesmo tempo, eu fico mudando, para a bola de um jogo, andando para o outro, o cara de assistir do Dante, acaba não se sentindo tudo de uma maneira correta, né, mas uma ânsia de ver muita coisa. Mas eu vi alguns jogos do Botafogo, eu acho que, a princípio, até, pela chegada do Nauta e do Bolt, que eles fizeram no último jogo, eu acho que a gente deve jogar, praticamente, num 4-2-3-1, num 4-4-2, usando esses dois volantes ali, para a proteção, e uma boa saída do bolo que eles têm. É o que eu tenho definido. Agora, os outros jogadores, quem vai jogar perto, quem vai jogar por dentro, a gente vai analisar, no dia-a-dia, mas, assim, do que eu tinha visto antes, porque, no último jogo, eu acho que, com o Bolt e o Nauta, teve uma consistência boa, defensiva, e uma qualidade, até, para se jogar. Claudio, só para ficar um pouco, claro, você não pretende, talvez, mudar tanto, mas, o seu estilo de jogo, ele é mais ofensivo, ele é mais defensivo, você pauta mais, por um equilíbrio, e, como você entende, essa semana de trabalho, 4 treinos, praticamente, que você vai ter, até sexta-feira, para tentar implementar, e começar a tua ideia, do seu estilo de jogo. A questão de ofensivo, defensivo, aí, parte muito do que você encontra, da situação do clube, a gente chegar aqui agora, nessa situação que está, e falar que você vai ser ofensivo, que você vai, preocupar entre 80% de posse de bola, 70%, 75%, a gente tem que se preocupar, em ganhar os jogos, se a gente tiver que, marcar bastante, se organizar bem, para ganhar os jogos, em uma jogada de contra-ataque, ou se a gente tiver que ser mais agressivo, a gente vai definir, de acordo com a característica dos atletas, que a gente tem aqui, se a gente sentir que tem atletas, que se possibilitam, você não vai correr tanto risco, se você se expor muito, você tem zagueiros rápidos, você tem uma reposição rápida, tem jogadores que pressionam bem a bola, quando você perde a bola, faz uma boa pressão, faz perda, você vai optar, para uma coisa mais agressiva, um jogo mais agressivo. Caso contrário, você vai ter que ter, um equilíbrio maior, que esse momento, quando a gente conversava ontem até a noite, quando as coisas não estão correndo bem, o jogador tem muita dificuldade, vai dar com a frustração, então você trabalha a semana inteira, ele leva com a expectativa boa para o jogo, se ele toma um gol, parece que acabou o mundo, e isso aí é muito difícil de você resgatar, então como você fazer para resgatar isso? Não tomando gols evitáveis, o adversário vai ter que fazer o gol a gente, então a gente vai ter que estar organizado, competindo, e não dar gols fáceis para o adversário, então isso é uma coisa que a gente vai ter que fazer, agora eu em formação, minha formação foi sempre muito ofensiva, até porque a minha base foi no Santos, então a gente jogava sempre atacando, 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 só que aí você vai mudando de cruz, você vai pegando esse cenário, você chega num clube, faltando 10 rodadas, chega num clube, o time do time do time já está montado, então você vai se adaptando, a cara é de jeito que você tem, a dificuldade da equipe, normalmente quando tem uma mudança, é porque as coisas não estão caminhando bem, então você já tem que chegar, com o cenário que a gente está encontrando agora, você tem que buscar alternativas, então nem sempre é você se preocupar com o futebol vistoso, às vezes você chega se preocupando em conseguir o resultado, que nesse primeiro momento é o que mais importa, depois as pessoas vão trabalhar, a gente entendendo a maneira da gente jogar, com certeza vão vir belos jogos, tomara que a sexta já seja um grande jogo, tecnicamente, um jogo agradável, mas em primeiro lugar hoje para a gente, são os três pontos nos jogos que nos restam, aí nós só os três pontos em todos os jogos. Só desculpa, sobre a questão da semana, é... Ah, é muito, né, assim, a gente fala que tem quatro dias para treinar, hoje é um dia que já tem um trabalho de força, e amanhã a gente vai trabalhar cerca de uma hora aí no campo, o meu trabalho, fora o aquecimento, amanhã a gente trabalha um pouco mais forte, a vez chegando perto do jogo, você tem que diminuir a carga do treinamento, porque o mais importante é o jogo. Então, se eu chegar aqui agora, tendo que colocar conceito, 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 não colocar dois períodos no dia, conceito, conceito, eu esforro os caras para o jogo. Aí não adianta, é melhor colocar duas, três coisas que eu acho muito importantes, pontuar, coisas que eu acho fundamentais para a gente sair dessa situação agora, analisar o adversário, para a gente fazer isso bem feito na sexta-feira, do que a gente estourar o jogador e ele chegar na sexta, ele não poderia performar legal. Rodrigo, a gente acompanha, evidentemente, o seu trabalho, sua carreira à distância, então a gente tem números, ativos, etc. Mas a convivência no dia a dia, a gente vai conversar aqui a partir de agora. Como é que você se autoavalia na questão anímica, ou emocional, ou psicológica? Porque, a exceção do Mourinho Oliveira, que está falando do Fernando Gómez, os atletas do Elegre Borda, são atletas de estereiais brasileiros, série B brasileira, atletas com alguma rodagem, mesmo que não estão rodados de idade, mas com uma rodagem bacana. Essa questão emocional, se liga bem com isso, você consegue convencer os seus atletas das suas soluções? Cada um tem um perfil, se encaixa em um perfil. Eu não sou aquele cara motivador, a ficar errando para motivar ninguém. Eu acho que o atleta profissional hoje, as condições de trabalho que são dadas, aqui no Botafogo, na maioria dos anos de tempo trabalhado, só isso já motiva. Se o cara entrar em campo para jogar uma série A do Paulista com a camisa do Botafogo, com a história que tem no Botafogo, que eu até falei isso para ele hoje, a história é muito linda, o jogador tem que se motivar. Não pode precisar de um grito para se motivar. É lógico que na beira do campo você às vezes chama a atenção. Então eu procuro liderar por exemplo. Então o que acontece? Eu acho que o time tem que ser organizado, o meu trabalho tem que ser organizado. Então se eu vou dar um treino umas quatro horas, o jogador pode chegar às quatro horas e eu estou lá pensando onde é que eu vou colocar o pônei, onde é que eu vou colocar o pratinho, onde é que eu vou lá no campo. Já tem que estar tudo organizado. Se eu quero um jogador comprometido, eu não posso ficar esperando uma saída de terminar e empurrar a trave para mim. Se eu estou ali, a trave está do meu lado, eu pego a trave e caio a trave. Então eu procuro liderar por exemplo e vou motivá-los dessa forma. E mostrar para eles o caminho, que eles confiem naquilo que eu falo. Se eles confiaram naquilo que a gente faz, se sentirem essa firmeza, essa convicção nossa na armação tática da equipe, nas orientações, eles começarem a executar aquilo, as coisas vão acontecer bem. Então você tem que ter cuidado para passar a armação correta. Se você começa a falar assim, jogar assim vai dar certo. O jogador faz o que você pediu exatamente e dá errado, aí ele perde a confiança no que você fala. Agora, por isso que você começa a falar. Porque às vezes você pode não ter o resultado. Mas ele vê, pô, melhorou. Nós estamos organizados. Então, fica tudo que vai ganhar. Agora, se ele vê que está totalmente ao contrário do que você falou, ele perde a confiança. Então, eu procuro dessa forma não estar liderando, não motivando. Agora não vou ser o cara que vai gritar para gritar, chutar a porta sem necessidade. Você tem jogo no intervalo, você tem cinco minutos para falar para o jogador. Sete minutos do intervalo, que é o tempo de descer, dar entrevista, recuperar. Tem que voltar com três minutos. Você tem cinco minutos para falar para o atleta. Você fica chutando, chutando o bote, chutando o porta, beijando todo mundo, você não passa a tua mensagem. Mas vale você acalmar e passar a mensagem. Está muito mal? A gente tem que escutar que está muito mal. Mas de uma maneira que eles entendam e possam voltar melhor. Você começa a beijar o cara lá, pô, eu estou mal, ainda estou meio a mão de estima, não estou mal, estou horrível. Então, eu tenho que ter esse equilíbrio. Lógico que a gente tem que cobrar e vai ter a cobrança mais forte. Se a gente achar que é uma questão de falta de entrega, que é um momento que a gente não pode aceitar, mas a questão tática a gente tem que cobrar por hoje nesses cinco minutos que a gente tem. Claudio Neira, a situação na tabela é extremamente delicada. É passada a metade da primeira fase. Alguns treinadores, quando convidados, disseram não, como aconteceu também no ano passado, depois foram a contéria para o Leitinho. Eu queria saber de você o que mais te seduziu nessa proposta que para um treinador que não pode fazer a primeira temporada chega com um grupo já praticamente montado que mais te atraiu para você aceitar esse desafio e o que você pode dar de garantia para o torcedor que você pode fazer de diferente para tentar tirar o time da situação. Em primeiro lugar, assim, eu também ano passado quando eu saí do Leitinho tive várias propostas de equipes da Série B que estavam brigando para não cair na Série B. Até com mais tempo do que agora. Só que naquele momento eu achei que tinha que dar um tempo de ficar um pouquinho fora que eu, graças a Deus, vinha trabalhando saindo de uma equipe de outra luta mas é hora que você tem que ver um pouquinho as coisas de fora se posicionar e ver o que está acontecendo assistir um pouquinho de jogo dar uma reciclada. A primeira coisa que fez voltar é a vontade de trabalhar. A gente vive de futebol você, você fica de férias é legal, você está 15 dias de férias deixa eu ver um jogo aqui deixa eu ver um jogo da copinha a gente sente falta vocês sentem falta a gente também sente de estar no campo de estar comandando o grupo está tendo responsabilidade de estar sendo cobrado e outro detalhe é a forma que a gente conversou eu, o Léo, o Osvaldo, o Gustavo eles me passaram o público tem um projeto tem um planejamento aí eu falo ah não, não está dando certo você tem que ter um planejamento você pode até errar ou ter que corrigir um planejamento para você começar sem planejar a chance de dar certo é nenhuma o público tem um planejamento tem um projeto é uma coisa que passa uma organização muito grande para a gente a gente tem confiança e ouve falar isso de quem passou aqui lógico que a gente conversa com as pessoas passarem aqui antes de aceitar o convite então foi essa vontade que eu tenho de trabalhar de produzir de mostrar o meu trabalho essa convicção que eu estou vindo aqui não para fazer seis jogos mas o meu objetivo principal passa por esses seis jogos mas é tentar levar o partido parcerial brasileiro então eu acho passando esses seis jogos de uma maneira muito boa muito tranquila até a coisa vai ficar melhor mais agradável para todo mundo para a direção que não precisa trocar tantos atletas os atletas como eu falei de uma economia vão ficar vendo companheiros saindo e chegando mais gente porque se eles terminarem bem a maioria vai continuar então o que me move é isso a vontade de trabalhar o desafio sentir desafiado ali tentar fazer de novo e eu sou um cara muito otimista assim cara eu sempre acho que vou dar conta eu nunca acho que não vou dar conta às vezes eu acho que até hoje eu acho que só o Paraná em 2018 que eu não dei conta de chegar e fazer o time reagir os outros times todos que eu fui para conseguir ter bons bons aproveitamentos enfim conseguir os objetivos você falou isso sobre indicação de atletas que talvez é um momento até porque você precisa conhecer efetivamente o potencial do grupo que foi entregue a você para essa continuidade do trabalho mas o Botafogo já vinha trabalhando esse cenário já de 15 20 dias para cá e buscando sempre fora do país com a situação de que não tem jogadores disponíveis dentro do mercado nacional você que tem obviamente uma outra agenda que deve ter também jogadores da sua confiança você acha que dá para completar esse elenco fazer jogadores para agregar valor a essa equipe ainda dentro dessa competição dentro do mercado nacional? eu penso assim a gente tem hoje 3 ou 4 inscrições se a gente fazer 3 inscrições a gente se tiver a condição entre os jogadores de Londres a gente não pode abrir não a gente não pode errar por omissão a gente pode errar por ação e não promissão se você tem 3 inscrições se você tem possibilidade de trazer atletas que vão agregar como você citou a gente tem que procurar trazer agora eu não posso hoje assumir o time de chegar a uma coletiva e falar gente que tem 3 jogadores aí o cara está lá me beijando pô o cara chegou hoje já acha que não presta a gente tem que ser inteligente entender o momento avaliar o grupo conversar com o pessoal da direção ver o que eles estão achando que precisa se tem alguma coisa já em andamento pode ter alguma negocia em andamento a gente está chegando e vai avaliar o atleta que está sendo contratado e pode ser contratado e se tiver uma necessidade que a gente identifique no grupo de característica de atleta e a gente conheça algum jogador que esteja disponível como você falou é muito difícil hoje ter jogador disponível no mercado os regionais consomem muito se o atleta já está empregado já está jogando campeonatos se é no meio do ano transição de estadual para brasileiro tem mais opção de atleta de escolher mas se tiver condição acho que a gente não pode perder a oportunidade de trazer esses 3 atletas que tem condição de contratar numa condição de vir a vitória contratar por contratar não acho que é o caso vai trazer também enchar o grupo e não vai ter vai ter o retorno é contratar para os dois que a gente acredite que vão ter aqui uma boa resposta o que é o João é parte é um jogador que foi comentado nesses dias Marcos Vinicius meia não sei se você trabalhou com ele na chapa em Coenças você conhece ele é um jogador que agregaria você conhece você referendaria essa contratação cara Marcos Vinicius é um cara que surgiu muito bem no esporte se não me engano em 2004 jogava ele e o Vinicius que está aqui no Ceará agora já não parece bom tanto que o Guzelo contratou o Marcos Vinicius ele conviveu com muitos problemas de lesão então ano passado a gente levou ele para a chapa no começo essa questão de montagem de elenco a gente surgiu a opção a oportunidade a gente tirou informações para as pessoas que trabalham com ele e todos falam que a única coisa negativa era o histórico de lesões então ele chegou lá na chapa enquanto eu estava lá antes de eu sair estava fazendo um trabalho de prevenção para retornar 100% e minimizar as lesões aí eu não sei como é que foi não chegou a jogar comigo estava nesse trabalho com a fisioterapia com a preparação física para entrar 100% e eu não sei como é que foi depois o restante dele no dia a dia porque eu não trabalhei com ele em campo estava aguardando a liberação dele quando eu saí da chapa com ele